Tem gente que ama cozinhar Tem gente que ensina os outros a cozinhar Agora você coloca aqui Pira a vontade do freio Fica mais douradinho, tá vendo? Tem gente que se irrita cozinhando Tá rindo de o que? Tem cara de palhaço O seu prato está uma bosta Tem gente que só de pensar em cozinhar Sofre por antecipação imaginando o quanto de louça vai ter que lavar depois E tem gente que descobriu como resolver o problema de quem gosta de comer bem Mas não consegue cozinhar, não tem tempo ou não quer mesmo O santo é o chefe Ricardo Lorenzi, da Lorenzi Pasta Portale E o milagre é a solução que ele criou O kit de alimentação individual O que tem aqui? Vamos abrir É o produto da empresa do Ricardo E é o seguinte, pra você que não tem tempo de cozinhar Ou não sabe cozinhar, mas também não quer ficar comendo besteira a semana inteira Então, esses pratos que foram escolhidos por esse cliente Tá aqui, né? Uma lasanha bolognese, uma prática de pau bonito Tá aqui Esse aqui é um frango grilhado Um molho de laranja e batata molinha E um finel e tal com um custo maluco fino Um molho de anóbora, carne de seco e ovo E esse aqui é um nioque ao raduco O legal desses kits é que eles são embalados a vaca E quando você tem um produto embalado a vaca Você consegue um resultado muito melhor Quando você vai regenerar com ele, entendeu? E é um resultado realmente muito bom O kit do Ricardo vem nessa geladeirinha com 7 pratos E custa apenas 100 reais Ou seja, você vai comer decentemente a semana inteira E gastar menos de 15 reais por dia E o modo de preparo? É mais fácil ainda! Bota no banho-maria por 10 minutos Corta os sacos e coloca no prato Simples, prático e rápido Para montar o seu kit e escolher uma das 21 opções de pratos Que o chefe Lorenzi sugere no cardápio Ligue para o telefone que está aparecendo na tela E faça sua encomenda